Ai! É bem aí, bem aí, ai! Ah, é bem aí que dói? É, dói, dói! Dói? Code, canalha? Hahaha, é bem aí que dói! Então é aí que nós vamos enfiar a lâmina! Foi só um arranhão, foi só um arranhão! Porque a gente quer te ouvir gritar cinco vezes, ai! Ai, 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 ai! Cinco? Ai, cinco? É isso aí, canalha, é isso aí, ai, cinco! Não era tu que tava na rua até outro dia desses com o cartaz pela volta do AI-5? É, não era? Tu não foi pro Muro das Lamentações? Tu não foi ali pedir intervenção militar? Então eu quero te dizer que o canal Buenas Ideias tomou o poder e realizou os teus desejos mais íntimos. Sim, 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 tu fez SOS, né, pra entrar pra ET? Então, cara, os teus desejos se realizaram na forma de uma ditadura do bem! A MINHA DITADURA! A MINHA DITADURA! E agora tu vai ver o que é bom pra tosse, canalha! O torturador mete bronca! Quer dizer, mete a broca nele! Que é pra mostrar o que que foi o AI-5! Vou te transformar no onitorrinco! Vou te transformar no onitorrinco de tanto te torturar com o AI-5! Ah, cara, meu irmão, sério, eu sou um gênio, não sou um gênio! O ornitorrinco com o AI-5! Cara, mas é o seguinte, eu não tô brincando, cara, eu não tô brincando, tô falando muito sério, essa gente horrorosa de antes, de durante e de depois não merece arrego. E a gente tem que deixar bem claro quem eles são, quem eles foram, o que que eles quiseram, o que que eles conseguiram por um período. Essa gente que criou o AI-5, que assinou o AI-5, que instituiu, que promulgou o AI-5! E essa gente que 55 anos depois ainda defende o mais infame, o mais famigerado, o mais horroroso, o mais nojento de ato institucional, assinado por aquela nojenta, escrota, famigerada, infame, ditadura militar. Então, pra você que é jovem, ou pra você que esqueceu, ou pra ti que não sabe nada, deixa eu te contar a história desse tal AI-5. Ele foi decretado numa sexta-feira treze, treze de dezembro de mil novecentos e sessenta e oito. E na verdade foi a origem dessa tradição mundial que estabelece a sexta-feira como um dia de azar. Não, 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 cara, não tem nada a ver com a antiga Babilônia, onde o treze era supostamente o número da má sorte, nem a ver com o fato de Cristo supostamente ter sido crucificado numa sexta-feira treze, depois da Santa Ceia, na qual havia treze pessoas, sendo que um era um traíra, né, e muito menos ainda com o fato de que numa sexta-feira treze de outubro de mil trezentos e sete, o rei Felipe, o Belo, prendeu, torturou e matou aqueles cavaleiros templários. Nananana. Sexta-feira treze se tornou a data mundial da infâmia por causa do 25. Claro, claro, claro. Assinado por treze canalhas. Canalhas, canalhas. Tá, infelizmente não foram treze, né, foram dezessete. Inclusive, como as pessoas esqueceram o nome deles, eu não vou terminar esse episódio sem dizer um por um, um por um, o nome desses caras, porque eles têm que estar na história universal da infâmia pra sempre. Mas calma, cara, não é porque eu sou um cara ativo e vingativo, é porque realmente a memória deles tem que ser preservada, a infame memória deles. Mas antes a gente tem que retomar a história desde o início, né? E tu sabe, como é que começa essa história? Começa no tempo que os continentes estavam unidos e logo percebendo que o Brasil não prestava e foram... Tá, 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 tá. Não foi assim, não foi assim. A verdade é que a história do AI-5 tem uma pré-história, muito breve, inclusive. Ela começa com o nojento golpe de 1964, do qual tu já sabe alguns detalhes, porque eu fiz um episódio aqui, e sabe mais detalhes ainda se tu fez o meu maravilhoso curso, né, o meu incrível curso Brasil Uma Outra História. Aliás, se tu não fez o curso ainda, tu tá vacilando, faz, te inscreve logo no curso. E tu também sabe alguma coisa sobre o golpe de 64 se tu viu o meu episódio sobre aquele milico sem pescoço e sem decência, o tal Castelo Branco. Mas o fato é que, mesmo não preponderando pela decência, o tal Castelo Branco era muito, mas muito mais digno do que o era o sucessor dele, o tal Arthur da Costa e Silva. Esse sim, uma excrescência. Ele era, ele se auto-intitulava o líder da linha dura, o auto-intitulado chefe do comando supremo da revolução. É, é, disseram que a tal revolução de 64, o golpe que eles chamaram de revolução, tinha um comandante supremo. E na série sobre os generais da ditadura, eu ainda vou fazer um episódio sobre ele, só sobre o Costa e Silva. Mas, por ora, basta dizer que ele puxou o tapete do Castelo, depois mandou derrubar o avião dele... Não, não, tudo bem, né, você já viu o episódio sobre a morte do Castelo Branco, foi um acidente. Mas é legal a gente defender a tese de que, na verdade, foi um atentado, né, porque no dia 15 de março de 1967, quase que exatos três anos depois do golpe de 1º de abril de 64, ele tomou o poder. E tu sabe que é uma loucura, né, porque 1967 e 1968 foram anos louquíssimos no mundo civilizado, né. Sexo, drogas e rock'n'roll pra todas as pessoas decentes, é, Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, esse menos, né, porque ele já tava noutra, né. Grateful Dead, S The Rock, Monterrey Pop, todo mundo cabeludo, todo mundo doidão, e aí, maio de 68, maio de 68, cara, aquela revolta estudantil em Paris, revolta estudantil no mundo inteiro. E agora que vai começar o episódio. Agora que vai começar o episódio do AI-5, porque foi justamente em função dos movimentos estudantis no Brasil que essa história chegou lá. O Brasil, sempre à frente da França, começou a fazer manifestações de estudantis em 1967. E daí, no dia 28 de março, decora as datas, cara, 28 de março de 68, o estudante Edson Luiz, de Lima e Solto, que passou pra história só como Edson Luiz, acabou sendo morto pela polícia num protesto de estudantes no Rio de Janeiro. Era por causa da comida do restaurante Calabouço, olha o nome do... Tu te lembra, né, tu aí atrás? Chamava restaurante Calabouço, né, era onde os estudantes, o RU, né, comiam lá uma comida de calabouço, começaram a protestar pela má qualidade da comida, e aí o movimento foi crescendo, foi crescendo, a polícia foi lá, pá, 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 deu tiro na manifestação, matou o cara. Ele até que valia um episódio em si, porque a morte do Edson Luiz sensibilizou o país inteiro. Até o meu pai e minha mãe, aqueles dois velhos reacionários que tinham apoiado o golpe, ficaram de cara, mataram um estudante. E aí o enterro dele contou com a presença de mais de 60 mil pessoas. caminhando e cantando e seguindo a canção. E é a partir desse momento que eclodem várias outras manifestações estudantis pelo Brasil inteiro, né. E em julho começam os mais violentos protestos e de confrontos com a polícia. Se dá a tal passeata dos 100 mil. A passeata dos 100 mil, que mobilizou 100 mil pessoas ali na Avenida Rio Branco e na Avenida Presidente Vargas, na frente da Candelária, cheia de artistas, intelectuais, essa gente de esquerda, né. E aí a ditadura resolveu proibir manifestações. E em agosto começou a intervir diretamente dentro das universidades públicas, por acabar com o movimento estudantil. E foi até por causa disso que vários estudantes resolveram ingressar na luta armada, né, porque forças provoca força, né. E nesse mesmo ano de 68, a igreja católica começou a ter uma ação mais expressiva na defesa dos direitos humanos. E até canalhas, canalhas que nem o Carlos Lacerda, acabaram se juntando com gente como o Juscelino Kubitschek e o João Gulati, criando a tal Frente Ampla, que acabou sendo proibida pelo escroto Mor, pelo canalha que o nome tem que ser lembrado, que era ministro da justiça, num governo que não tinha justiça nenhuma, o tal Luiz Antônio Gama e Silva, que em abril de 68 proibiu a Frente Ampla, né. Aí pouco depois o tal ministro do trabalho, ou era da educação, foi da educação também, do trabalho, o tal Jarbas Passarinho, e se escroto, e se escroto, as pessoas se esquecem do nome dessa gente, não pode esquecer. Ele introduziu o atestado de ideologia como requisito fundamental pra escolha de dirigentes sindicais, de pessoas que fossem ser empregadas. E aí também estourou uma greve de metalúrgicos, vai ver que o Lula já tava por trás, não, não, ainda não, uma greve de metalúrgicos em Osasco, na metade daquele ano, que foi a primeira greve operária desde o início do regime militar. E então, o ministro do exército, um canalha também, porque nós tamo aqui assim numa numa chusma de canalhas, o tal Aurélio de Lira Tavares, né, disse que o governo precisava ser enérgico e combater as ideias subversivas. Mas agora que vai começar o episódio, cara, falando sério, agora vai começar mesmo. Porque a gota d'água dessa história toda, a gota d'água da promulgação do AI-5 foi um pronunciamento feito pelo deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, na Câmara dos Deputados em Brasília, Márcio Moreira, nos dias dois e três de setembro. Ele lançou um apelo para que as pessoas, para que o povo, basicamente, não participasse dos desfiles do dia sete de setembro. E mais, ele disse o seguinte, as moças que estivessem ardentes pela liberdade não deveriam namorar oficiais do exército. O texto, na verdade, dizia o seguinte, será necessário que cada pai e cada mãe, no caso, o meu pai e a minha mãe, se compenetre no fato de que, se seus filhos participarem desse desfile, eles estarão auxiliando os carrascos que os espancam e os amedrontam na rua. Portanto, eu proponho um boicote a esse desfile. E esse boicote deveria ser extensivo também às moças, para que não dancem com os cadetes e que não namorem jovens oficiais. É uma maravilha. Mas, cara, quem é que ia namorar, perder tempo namorando um jovem oficial? Quem é que ia dar pra um milico de cabelo escovinha, com a rua estando cheia de gente cabeluda, doidona, maconheira que nem eu, né? Pra que alguém ia transar com um milico? Mas os milicos, é claro, se indignaram, se indignaram. E nesses mesmos dias, dois e três de setembro, um outro deputado do MDB, chamado Hermano Alves, escreveu uma série de artigos no Correio da Manhã que foram considerados provocações ao regime militar. Então, o governo, atendendo ao chamado do Conselho de Segurança Nacional, resolveu se pronunciar contra as ofensas e provocações irresponsáveis e intoleráveis e solicitou de imediato a cassação desses dois deputados, né? Pelo uso abusivo do direito de livre expressão e pensamento, na forma de injúria e difamação às forças armadas e com a intenção de combater o regime vigente impediu a cassação deles. Acontece que nesse ínterim chegou ao Brasil a Rainha Elizabeth, é, a Rainha Elizabeth veio visitar o Brasil e tal, assistiu um jogo no Maracanã e tal, e aí foram empurrando com a barriga, foram empurrando com a barriga, até que no dia 12 de dezembro de 1968 a Câmara reunida recusou o pedido de cassação. É, o centrão, o espírito de corpo, falou mais alto e a Câmara, numa recaída de dignidade, que na verdade é o puro corporativismo, negou o direito do governo de caçar os dois deputados, por uma diferença de 75 votos, inclusive muita gente da Arena, muita não, mas pelo menos uns 30 deputados, 20 e poucos deputados da Arena votaram contra o pedido de votação do Márcio Moreira Alves. E aí, meu chapa, no dia seguinte foi baixado o AI-5 e o AI-5 passou a autorizar o presidente da República, em caráter excepcional, portanto sem apreciação jurídica, decretar o recesso do Congresso Nacional, intervir nos estádios do município, caçar os mandatos de qualquer parlamentar, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão, decretar o confisco de bens considerados ilícitos e suspender o habeas corpus, suspender o habeas corpus. E olha o que que dizia o preâmbulo, o preâmbulo do ato, pra tu ver com o nome, a quantidade de canalice que a gente estava lhe dando. Ato institucional número 5, eles já tinham feito 4 antes né, de 13 de dezembro de 1968. O presidente da República Federativa do Brasil, depois de ouvir o seu Conselho de Segurança Nacional, e considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve, conforme decorre dos seus atos com os quais se institucionalizou, ou seja, eles fizeram 4 atos inconstitucionais que institucionalizou a Revolução. Fundamentados nos propósitos que visavam dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, lhe assegurasse ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições do nosso povo, na luta contra a corrupção, olha cara, olha, olha, buscando desse modo os meios indispensáveis à reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato as greves e os urgentes problemas que dependem à restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa pátria, decreta o AI-5. É assim, cara. É assim. É a coisa mais inacreditável. E eles fizeram isso em nome da liberdade, em nome da moral, em nome da decência, que nem esses caras no muro das lamentações. Essa reunião se deu no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E é muito louco, né, porque o Márcio Moreira Alves tinha escrito o discurso dele no apartamento que ele morava no Rio de Janeiro, quase em frente ao Palácio das Laranjeiras, um prédio lindo, um projeto do Lúcio Costa. Ele redigiu esse discurso ali, fez o discurso em Brasília, e aí o Costa e Silva se reuniu nesse dia 13, no Palácio das Laranjeiras, maravilhoso, lindo Palácio das Laranjeiras, com 24 pessoas. Sabe qual foi a primeira coisa que ele disse? Ele disse o seguinte, o presidente da república, que se considera ainda um regítimo representante da Revolução de 64, vê-se em uma crítica situação de tomar uma decisão optativa. Ou a Revolução continua, ou a Revolução se desagrega. Até agora, todo o povo brasileiro é testemunha do meu grande interesse, do meu grande esforço, da minha maior boa vontade e tolerância, no sentido de que houvesse uma compreensão e união entre a área política e a área militar. Várias divergências, vários embates, várias incompreensões ocorreram, e nós, pacientemente, quase que pregando essa harmonia entre as duas áreas, conseguimos chegar a quase dois anos de governo presumivelmente constitucional. Presumivelmente constitucional. E aí é o seguinte, cara, sabe o que que ele disse? Eu detesto ter que fazer isso, mas considerando que a Revolução se vê num momento crítico, decidimos tomar essa decisão. Tava presente dentre eles o chanceler Magalhães Pinto, ex-governador de Minas Gerais, dono daquele Banco Nacional, que deve ter fraudado o banco, que disse que votou, que votava a favor do ato, mesmo confessando que, que nem tinha dito o vice-presidente Pedro Aleixo, que estaremos instituindo uma ditadura. Mas acho que ela é fundamental e que devemos tomar a responsabilidade de fazê-la. Daí o Jarbas Passarinho, ex-governador do Pará, também proferiu o seu discurso ali naquela sala. Sei que a vossa excelência repugna como a mim tomar essa medida, mas creio que todos os membros desse conselho devem enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. Porque as favas, senhor presidente, nesse momento, com qualquer escrúpulo de consciência. As favas com a consciência, ele disse, ele disse. E aí aquele porco, aquele leitão com uma maçã na boca do tal Delfim Neto, também tava presente ali. E sabe o que ele disse? Se vossa excelência me permitisse, direi que esse ato não é o suficiente. Ele queria mais, ele queria mais. E até hoje ele tá vivo e os jornais ainda entrevistam. Esse teu filho Neto pra saber o que que ele acha. Ele não tem que achar nada. Ele tem que partir desse mundo pra outro. Aí o chefe do SNI, o Emílio Garraça Azul Médici, que viria a ser presidente depois, também registrou que foi só por causa da formação democrática do Costa e Silva, que tinha sido tolerante demais com a situação, que as coisas tinham chegado até aquele ponto. E que, felizmente, a ditadura vinha pra purgar esses excessos. Tava também presente o Orlando Geisel, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e irmão do futuro presidente Ernesto Geisel, que disse, se não tomarmos nesse momento essa medida que está sendo aventada, amanhã vamos apanhar na cara, senhor presidente. Inacreditável, né? Então, cara, eu quero te dizer que o Brasil mergulhou, então, no período mais sombrio da ditadura de 64, foi o chamado golpe dentro do golpe, aí foram caçados mais de cem políticos, foram mandados pro exílio Caetano Veloso, Gilberto Gil, se instituiu definitivamente a tortura, a censura, a presença de censores nas redações do jornal, e aí o Brasil ingressou nesse período horroroso da sua história. E o AI-5 ia durar por quase dez anos. Mas a gente não pode, não pode encerrar esse episódio sem dar a lista dos doze caras que assinaram esse decreto. Arthur da Costa e Silva, Luiz Antônio Gama e Silva, Augusto Radmacher, Aurélio de Lira Tavares, José Magalhães Pinto, Antônio Delfim Neto, Mário Andresa, Senador Tarso Dutra, que é nome de rua em Porto Alegre, tem que tirar aquele nome de lá, Ivo Pereira, que ninguém nem sabe quem é, né, Jarbas Passarinho, Leonel Tavares Miranda de Albuquerque, Márcio de Sousa Melo, José Costa Cavalcante, Edmundo de Macedo Soares e o Hélio Beltrão, é, que depois seria ministro e tal, papapá, Afonso Augusto Albuquerque Lima e Carlos Furtado de Simas. Então, cara, esses nomes deveriam ficar gravados pra sempre, na pedra fundamental da história universal da infâmia e no que depender desse canal ficarão gravados pra sempre. Até logo. Passe muito mal.